Olá galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, hoje a gente vai estar mostrando como instalar a biblioteca SFML, eu vou instalar aqui o devc++ desde o começo né, para não ter dúvidas, só avançar, aqui eu vou colocar o diretório somente o c, c dois pontos, barra devcpp, e é isso aí. Beleza, estamos instalando aí, a gente tem também a instalação da biblioteca Clute, da biblioteca Alegro, é só procurar aí no canal, e lembrando que a gente tem que seguir as instruções aqui certinho né, senão não vai funcionar, senão vai dar erro, o pessoal vai ficar perguntando, mas se caso acontecer, é só começar de novo né, rever o vídeo e fazer direitinho, bom aqui eu vou colocar a linguagem português Brasil, que praticamente é a única mudança que a gente tem que fazer na instalação do devc. Esse lado aí, vamos agora para o arquivo da biblioteca SFML, deixei na descrição, também deixei o link, se o pessoal quiser baixar direto do site oficial, aqui a gente vem em extrair para, e a gente escolhe o disco principal aí, beleza, então agora a gente vem aqui no dev, vamos em ferramentas, opções do compilador, e nessa janelinha aqui, nós vamos linkar né, a biblioteca e os seus componentes, os seus componentes, menos L, SFML, menos Graphics, beleza, depois a gente dá um espaço, menos L, SFML, menos Window, sem espaço aqui, depois a gente dá um espaço, menos L, SFML, menos System, beleza, só isso, bom, agora a gente vai para o diretório dos arquivos, vem aqui em diretório, seleciona a biblioteca, e aqui a gente vai buscar o caminho, belezinha, vamos lá em C, na onde a gente descompactou o nosso programa, aqui ó, SFML, Lib, que é a joia, é a biblioteca, livraria, vem aqui em adicionar, e tá ali, agora a gente vai em C, agora a gente vai em C, mais mais, include, vamos buscar o caminho aqui na pastinha, C, dentro da pasta SFML, include, belezinha, só adicionar aqui, ok, adicionar, e pronto, tá terminado aí, bom, agora a gente vai passar as DLLs, que tá aqui no C, SFML, a gente vem aqui na pastinha BIM, e praticamente são 3 arquivos, é o Windows, o System, e o Graphics, que a gente linkou lá, mas para garantir, eu vou pegar logo tudo, beleza, copiar ou recortar, a gente vai no devc++, e é só colar aqui, belezinha, aqui tá terminado, fechar, bom, agora a gente vai testar, né, tem alguns detalhezinhos aqui, vamos em arquivo, projeto, aqui, um projeto vazio, pode ser, a gente dá um nome para o projeto, chamar aqui de SFMLTest, criar uma pastinha, salvar aqui, dá o nome de SFMLTest também, entra dentro aqui, e salva, belezinha, bom, agora a gente vai copiar e colar o nosso programinha de teste, eu deixei aí no link na descrição também, o pessoal pode baixar no site oficial, aqui vai ser só essa vez, né, copiar e colar, a parte importante aqui também, na primeira vez, a gente tem que salvar outra vez, salva como, tem que dar um nome, se deixar esse nome aqui, ele não vai funcionar, SFMLTest, ou o que a pessoa quiser pôr aí, é só salvar, beleza, vamos testar para ver, jóia, jóia, é isso aí, fácil, fácil, pessoal, seguir todos os passos, não tem erro, né, beleza, estou utilizando aqui o Windows 11, mas ele pega em outras versões, bom, vamos testar um projeto meu aqui, e diz que mudou o compilador, assim, um detalhe, o compilador tem que estar em TDMGCC 4.9.2, é, 64 bits, release, jóia, está aí o nosso projeto funcionando, e é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido, quem gostou dá um like aí, dá uma olhada nos outros vídeos do canal, a gente tem bastante material aí de programação, beleza, até a próxima aí galera, valeu. E aí E aí E aí